O único objetivo dele é ir embora com a Estela. Por favor, cara, cê calma. Você não pode brigar com o César na frente de todo mundo. E você acha que eu me importo, Moisés? Eu não me importo com ninguém. O César tá tentando brincar comigo. Bom, talvez a Estela queira ir. Já pensou nisso? Conheço muito bem ela, Moisés. Ela tá tentando fazer isso pra me castigar só isso. Ela tá me castigando. E o César tá aproveitando. Ele vai lá e vai tentar ganhar o coração da Estela assim que tiver qualquer chance, é isso? Ah, Estela, como você não consegue ver isso? Cara, aconteceram muitas coisas. Quantas vezes você quebrou o coração dela? O que queria que ela fizesse? Papai, papai, tá tudo sob controle, pai. O que você fez com as coisas? Não se preocupe, porque a nossa obra-prima está muito bem escondida. Ela está tão bem escondida que nem o diabo encontraria. Eric, nós não podemos errar dessa vez. Não, papai, do que o senhor tá falando? Eu cuido disso, relaxa, para. Tem certeza? Deixa que eu fecho, papai. Deixa comigo. Que cheiro é esse? Tá um cheiro de perfume aqui. O quê? Não tem cheiro de nada. O cheiro tá normal. É só o cheiro habitual do restaurante da Maré. É, filha, tem cheiro de comida. Você gostou, é? Gosto. Mas eu conheço esse cheiro de algum lugar. É, esse cheiro não me estranho. É claro. Os clientes sempre estão borrifando alguma coisa. É o cheiro desses perfumes. Exatamente. As pessoas são muito exageradas colocando perfume. Parece que estão tomando banho com eles. Tá, tudo bem. A gente pode subir agora. Eu preciso falar com todos vocês. É uma coisa importante. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa ruim? Não, não é nada ruim. Mas eu prefiro contar lá em cima. Será que a gente pode subir agora? O que será que houve? Tão misteriosa? Vamos ver. Vamos ver. Me fala, é alguma coisa grave? Não, só é importante. Vamos lá falar. Entre. Vou esse fim de semana. Mas vai ser rápido. Só uns cinco ou seis meses. O que posso dizer, meu anjo? Se é o que você quer, deve ser melhor, não é? Pai, o senhor não precisa ficar preocupado. César, vai comigo. Isso é pior, muito pior. Como irmão, eu diria que iria me sentir melhor se fosse sozinha do que com esse loirinho metido. Eu também poderia ir contigo, mas eu tenho memórias ruins em Antalya. Ai, gente, olha só, também não é pra tanto. Vai ser pouco tempo. Eu tenho que deitar. Boa noite, família. Boa noite, maninha. Durma bem. Bom sonho. Entra. Mãe? Estela. Filha. Eu quero te perguntar uma coisa, mas seja bem sincera, tá bom, querida? Tá bom. Você, você vai pra Antalya pra fugir do Omar? Vou, mãe. Eu vou embora pra fugir dele. Mas a distância não é uma barreira pro amor, filha. Tem certeza de que tomou a decisão certa? Tenho. É o certo a se fazer. Eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa pra mim. Mas ele já se casou. Isso já acabou. Eu já sei que acabou. Não precisa me lembrar. Mas eu tô cansada disso tudo. Eu tô cansada de ter que ficar fingindo que eu sou forte o tempo todo pra todo mundo. Eu quero mesmo ir embora daqui. Eu quero deixar tudo isso pra trás. Tudo bem. Se você acha que isso é o melhor pra você. É. Minha filha preciosa. Descansa, vai. Vai descansar. Vai? Vai. 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 Tchau, tchau.